Olá, para você que trabalha com parte de manutenção de rádio, sistemas celulares, estágio de potência, você precisa de um equipamento para simular uma antena, nós fabricamos aqui o produto nacional desenvolvido aqui no Brasil, com tecnologia nacional, pela nossa engenharia aqui, é uma carga de RF, ela suporta até 3 GHz, uso contínuo de potência, senão não precisa ficar desligando, esperando desfriar, ela não requer de ventilação forçada, essa aqui é a versão conector UHF, para quem não conhece, e aqui tem a versão, a mesma carga, com versão aqui, conector N, ela possui a mesma dimensão física, com uma lapiseira aqui, para a gente ter uma noção de tamanho, pode ser que elas fisicamente são o mesmo tamanho, a única coisa que muda aqui, é a parte da dissipação, a parte do conector, perdão, essa aqui é a versão N, essa aqui é a versão UHF, para quem trabalha com rádio comunicação, rádio comunitária, que é mais utilizada essa versão conector UHF aqui, é produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil, com recursos próprios, para a nossa engenharia aqui, gerando empregos aqui no Brasil, todos os elementos que são nacionais, tá, envolve várias empresas aqui, para dar esse acabamento aqui, tá bom, aqui é o alumínio tratado, não é tinta, é tratamento químico, de alta qualidade, e aqui os dados técnicos que dá carga aqui, tem a versão de 100W, 150W, 250W, e outras potências sobre encomenda, tá bom gente, aqui são as dimensões, peso, né, ó, os dados da empresa aqui, e é isso aí, ó, tá bom, espero que tenha gostado aqui, curta nosso canal, nossos vídeos aqui, e qualquer dúvida aqui, por favor, gerar sua pergunta aqui no campo de perguntas e respostas aqui embaixo do vídeo, tá bom, e gostou, dá um like aí, e inscreva-se no nosso canal, sempre produtos de alta qualidade aqui, e gerando empregos aqui no Brasil, né, fez a bem aqui, um abraço a todos aí, até a próxima aí, muito obrigado, hein, perdi um pouco do seu tempo para assistir nossos vídeos aí, até a próxima, tchau, tchau.